Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Retorio da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, uma ficção em debate, de um anime da temporada também. O anime ainda não acabou. Esses animes de temporada, geralmente, diferente dos animes de filme, né, de especial de domingo, do anime especial de samba de domingo, eu pego o anime, eu não faço uma resenha do anime, igual eu faço no domingo, e eu também não falo só sobre, sei lá, sobre algum tema específico. Geralmente eu não debato o anime inteiro, ou as características do anime. Eu faço as características do anime barra resenha, barra crítica, nos animes do clube do anime, do ação desenho da vida. E nos animes de samba de domingo eu faço resenha apenas, eu não sou tão crítico, geralmente. Eu falo mais do anime, das características que ele tem, do plot, enfim, das minúcias que o anime possui. E eu pego o anime de temporada, mas eu não faço resenha de anime de temporada, e nem faço esse debate panorâmico, meio que buscando um fio de debate também, que nem o dos animes do clube do anime. Animes de temporada, eu pego o anime como ponto de fuga, para um tema específico, que eu vou debater junto ao anime, mas que não necessariamente fica no anime. No caso desse anime, que é o Princess Connector, que eu vou debater agora, que é o anime da temporada, que ainda não acabou, eu vou debater o protagonismo. Porque é exatamente pelo contrário do que o anime não tem. O anime não tem protagonista. Vamos passar aqui para vocês darem uma olhada no anime list, no próprio anime, no Gagos Imagens. Para vocês verem, o anime é fofo, o anime é moi, tem garotinhas bonitinhas, garotinhas, sei lá, fofinhas. O quadro harem, né, de personagens, onde tem o Yuki, o principal, a Picorini, a Maga, que eu não lembro o nome agora, vamos ver o nome dela. A Kokoro, a Picorini, a Kiaru e a Yuki, que são a quadrilha principal do anime, que, enfim, compõem esse plot. A pegada desse anime é interessante, porque ele é uma espécie de, digamos, issekai dentro de um issekai. O Yuki era um habitante de issekai, que perdeu a memória e voltou para o issekai. Então é um issekai duplo. Tem a mesma vibe daquele outro lá, o... Ah, esqueci, o da Explosion. Eu esqueço o nome das coisas, eu esqueço os animes, as coisas. Acho que é o mesmo criador que fez, aliás. Mas de um modo ou de outro. Voltando. Ele tem essa mesma pegada de issekai clichê, em certo sentido, só que issekai de comédia, onde ele trabalha o mundo medieval, o mundo fantástico. Só que é a graça do negócio. Diferente dos outros issekais normais. Princess Connect não tem protagonista. O protagonista não existe. Eu diria, ele existe e não existe. E esse é o ponto do debate que eu queria debater com vocês. Por mais que o anime seja fofo, colorido, e tem alguns clichês básicos de todo bom issekai, com piadas internas, ele não tem plot. É um anime de dia a dia, é um anime de cotidiano. A Pecorine não tem passado, a Pecorine, por enquanto, não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Ela é só uma espécie de estereotipo de menina fofa e forte que fica falando yabai desse, né? Porque que louco, né? Que legal, pessoal. Então, é um anime vazio. Por essência e de propósito. Então, é interessante por causa disso. Essa aqui, que é a Kiaro... Que é a Kiaro mesmo? É a Kiaro. Ela também tem... Ela é o que mais tem plot dos personagens, porque ela é vilã. E ao mesmo tempo que ela é vilã, ela investigava a guilda do Yuki. E ela é tipo uma espiã, ou seja, um agente duplo. Isso era interessante. Mas ela também não é protagonista e ela também não tem nenhuma profundidade. É só uma menina boba que fez amizade com o grupo. E é um anime que propõe isso. Você faz amizade junto com o grupo e fica fazendo coisas juntos. E a guilda deles é uma guilda que nem é de Sekai. Porque é uma guilda gourmet. É uma guilda de procurar comida e, sei lá... E se alimentar em vilas diferentes e seres mágicos diferentes. Porque sim. Então, o anime já não tem um plot e já não tem um propósito. O anime não tem protagonismo nenhum. O protagonista não tem memória. O protagonista não tem personalidade. O protagonista não tem expressão. Ele não tem vontade. Ele não tem desejo. Ele não tem ambição. Ele nem liga, porque ele não tem nem desejos carnais, escrotos, como um monte de protagonista tem. Ele não fica enchendo o saco de maneira sexista das personagens, embora elas sejam móis e fofinhas. Enfim, o protagonista praticamente é uma porta. Ele é quase inexistente na anime. Ele tá ali pra fazer joinha e falar besteira. E falar uma frase ou outra defeito. E falar vamos lá. E falar isso aqui ou aquilo ali. Se é alívio cômico, porque ele fica doente. Porque ele é fraco. Porque ele apanha. Porque ele não é clichê no sentido de ele não é herói. Ele não é heróico. Ele não tem força de vontade. Ele não tem objetivo. Ele não tem determinação nenhuma. Ele simplesmente tá ali. Vivendo o cotidiano. É um anime slice of life. De mundo de fantasia de Sekai. Então, esse cara aqui que é o Yuki. Ele é vazio. E exatamente esse é o ponto do anime. O anime não tem protagonista. E essa é a graça também. Por quê? Porque por ele não ter protagonista. Todas são protagonistas e não são protagonistas ao mesmo tempo. Elas são personagens secundárias. As que acabam tendo, de fato, algum efeito na trama. Que é a Yuki. A outra. A Yuki não. O Yuki. A Kokoro e a Pecorine. E a Kiaro. Que são as principais. Tem outros personagens secundários. Mas... Enfim. A trama é essa. A trama é um cara que não serve pra nada. Que não faz nada. Que só tá ali, meio que, passeando no anime inteiro. E, literalmente, é inserido em muitas e muitos conflitos que são completamente bobos. Mas, ao mesmo tempo, o anime é engraçado. Porque ele tem conflitos bobos. Mas, quando ele pega pra ser sério o conflito, ele tem uma tensão, de fato. O conflito, ele dá um medo, assim. Ele não é um anime que você acha que nada de ruim vai acontecer. Pode, em qualquer momento, alguém morrer ali. Embora, até agora, não tenha morrido. Mas, teve algumas sagas ali, onde o anime, ele pega a sério, sabe? Ele fala, nossa, é um anime meio dark e meio moi, ao mesmo tempo. Ele é fofo e dark. Fofo e dark. Deve ter um nome pra isso. Mas, é engraçado. É bem engraçado como o anime se desenvolve. E, o nosso Yuki não existe. Ele, literalmente, é piada. Ele é caricato. Ele é ferramenta de roteiro pra fazer uma crítica à personagem de Sekai. Ou à protagonista de Sekai. Ele não tem nenhum desejo por nada. Nem pela aventura. Nem por ambição. Ele não tem... Mal tem personalidade. Ele mal age. Ele não tem vontade. Ele é guiado e norteado pelo contexto. E todo mundo ali meio que é carregado pelo contexto. Eles estão numa cidade fantástica. Eles querem comer novas coisas. Aí tem a pecorina, que quer fazer uma coisa ou outra. Tem a Kokoro, que fica dando o meu Yusha Sama, meu herói, meu mestre, cuidando dele. Porque ele é uma espécie de herói lendário. E essa é a graça também. Ele é um herói lendário. Que deve ter um poder muito grande. E não expressa esse poder. Isso é interessante. Porém, ele não expressa nada. Porque ele não tem memória. E tem todo aquele esquema de background ali, de outros personagens que vão atrás dele pra... Tem a vilã, que meio que monitora ele. Não sabe o porquê também. Ela é dona de shadows, né? De sombras... Que tiram a magia dos outros. Tiram a... Meio que dão possessão nas pessoas. E através disso, controla o corpo, a magia e as habilidades dos outros. Eu não sei direito a profundidade dos shadows. Porque o anime não explicou ainda. E temos também aquelas pessoas que vêm de um outro mundo mágico. Que não sabe sabe de onde ou de qual lugar no mundo. Pode ser que não de um outro mundo, mas de algum lugar específico do mundo. Extremamente poderosas e lendárias. Que estão ali, meio que cuidando do Yuki. De longe, né? E tem a Kokoro, que fica sendo meio que a irmã mais velha dele. Ou a mãe dele. Zelando por ele. E eles conseguem a casa. E começam a fazer as missões da guilda gourmet. E tem uns episódios de bobeira, assim. Tipo de praia, que não serve pra nada. Outros episódios também não serve muita coisa. Então é um anime de cotidiano. Pra passar o tempo. Sem protagonista. E sem objetivo. É um anime extremamente estético. E aí tá a graça. Porque mesmo não tendo protagonismo. O anime funciona. Não tem objetivo. Não tem profundidade. Não tem direção. Não tem missão. Eles não tem uma missão. Eles não tem nenhum. Não vai salvar o mundo. Não vai cuidar de ninguém. Aí chega num momento lá. Que tem três menininhas pequenininhas. Loli pequenininha. E elas falam. Fizemos uma guilda pra salvar a cidade. Ou salvar um lugar. Ou salvar o reino. Aí eles olham. A gente não tem objetivo. Elas são muito superiores a gente. Porque a gente é tipo... Faz porra nenhuma. Eles não fazem nada. Eles não fazem nada com nada. Eles estão à toa. Eles não são heróis. Eles não são nada. Eles são os aventureiros caseiros. Literalmente. Eles querem fazer a casa deles. Enfim. Eles vivem como uma família. Então é um paradoxo bizarro. E... E como eu falei. A Kokoro é mais protagonista do que ele. Porque ela que protege ele. Ela que dignifica a lenda. Porque ele é uma lenda. A Pecorine tá ali só por tá. Porque tá se divertindo. Não sei. Ela é tipo... Não serve pra nada também. O passado, o presente e o futuro dela não é nada. Diz que ela é poderosa por causa das armas que ela usa. Que ela é uma princesa provavelmente. E ela herda uma coroa. Uma tiara. E a armadura. Pequenas partes da armadura. Não é bem a armadura. A espada que ela tem também. E é isso. E tem a coisa ali. A vilã espiã que fica ali à toa. Que é a Kiaro. Também. E tem um monte de pequenos plots. Pequenas sagas de diversão ali. Tipo... Do Yuki ficar doente. Ou do Yuki fazer alguma coisa. Ou de caçarem o Yuki pra cá e pra lá. Porque ele é de fato um alvo. E eles interagindo com outros personagens do mundo fantástico. Que também não tem... Só vivem ali. Então é isso. Esse é um anime sui generis. Porque ele é um anime completamente de passar o tempo. Mas é uma fantasia vazia. E é vazia mas é fofo. Ele é simplesmente a proposta na proposta. É um anime de proposta pura. Sem nada dentro. Embora tenha coisas dentro. Mas são coisas tão sutis e tão despropositais assim. Não é que nem Konosuba. Lembrei o nome. Não é que nem Konosuba que tem um cara ali que vai ter que salvar o mundo. Mas é piada também. Ou não é como Overlord que tem ali um cara que tá vendo as variações do Isekai. Porque corrompeu tudo quando o mundo mudou. Ou outros inúmeros Isekais. Esse aqui nem é bem o Isekai né. Mas como eu falei é meio que um Isekai dentro do Isekai. E sem objetivo nenhum. Simplesmente sem proposta. Sem evolução de personagem. Nenhum personagem treina. Nenhum personagem faz nada. Eles simplesmente convivem uns com os outros. Fazendo missões bobas. Principalmente voltadas para alimentação. Porque eles são uma guilda gourmet. E é isso cara. É um anime sui generis. E eu gosto. Eu gosto bastante de Prince's Connect. É um dos animes mais legais da temporada. Junto com os outros que eu já fiz resenha aqui. No canal. E por mais que esse eixo temático seja difícil de debater. Porque como é que eu vou debater o não protagonismo? E aí que tá. O não protagonismo é quando. O problema não é nem o não protagonismo. É a ausência de características do personagem. O personagem ele é. A característica dele é não ter característica. Ele. A vontade dele é não ter vontade. Ele é meio que uma antimatéria. Entende? Ele é o oposto do normal. Isso é o interessante. Ele é completamente oposto do protagonista. Ele é um antiprotagonista. Exatamente. O Yuki é um antiprotagonista. E isso é extremamente divertido. Porque ele não tem nada. Nenhuma característica de protagonista. E todos os personagens que são secundários. Elas tem as características. Elas levam a história nas costas. Pelo carisma. Pelo moi. Por ser fofo anime. Por ser lole. Por ter loles diversas ali. E por ter vários elementos de mundo de fantasia. Então é isso. É a história do antiprotagonismo. Que é levado pelo protagonismo alheio. E que não tem nenhum destino. Nenhuma ambição. Nenhum futuro. Nenhum propósito. O anime não tem propósito. O anime é simplesmente a própria estética de Sekai. A própria estética de fantasia em si mesma. Com o slice of life. É o mundo de slice of life de Sekai. Sem nenhum tipo de desfecho. Embora tenha desfecho. Porque tem o subplot. O subplot ali. Além de ser um anime anti-protagonista. É um anime anti-plot. Porque o que é o plot de verdade do anime. É o subplot dele. Não o plot. Essa que é a graça também. Ele além de não ter um protagonista. Ele não tem um plot. O plot dele é todo o submundo. É o cenário. E não as pessoas. Então as pessoas que estão ali por estar. Tanto faz. Porém. O plot é o subplot. É a parte secundária. A parte onde o mundo está se movendo. Onde as entidades estão se movendo. Onde os deuses estão se movendo. E as pessoas que compõem o protagonismo da história. São alheios a tudo isso. Embora eles interajam com o mundo. E façam parte do mundo. E tem consequências no mundo. Eles são alheios ao mundo. Então essa é a graça do anime. É um anime anti-protagonista. Anti-protagonista. E anti-plot. Que tem protagonistas menores. Que acabam sendo os personagens secundários. Que assumem o papel. E o subplot. Que é o plot secundário. Acaba assumindo o papel de plot. Porque os protagonistas não tem ambição. E direção nenhuma. No anime. E é por isso que Princess Connect é interessante. Porque ele é. O vazio. Funcional. Sendo ele mesmo. Sabe? É muito caricato. É uma caricatura incrível. Eu acho até mais divertido do que Konosuba. Na verdade. Konosuba é forçado. É aquele humor escrachado. Aquele humor sexista. Aquele humor. Constante. Debochado. Princess Connect não. É humor. De. De situações bizarras. É um humor de. Situações inconvenientes. Situações estranhas. Sem nenhuma grande. Nenhum complô. Sem nenhuma grande expressão. Verborrágica. Que nem tem Konosuba. Mas é uma coisa mais tranquila. Mais pacificada. Mais fofinha. E mais vazia. E é interessante. E essa é a graça. Eu vou pôr isso de título no vídeo. O anime. Anti-protagonista e anti-plot. Por excelência. E é o que a Princess Connect é. E é por isso que ele é interessante. Para fazer contraste. Com os outros clichês. E os outros mundos. E secais. Os outros animes. Que dominam esse meio. E. É um anime. Que acaba conseguindo ser original. Por não ser original. Ele é um anime extremamente estranho. Ele é original. Por não ser original. Ele não tem plot. Ele tem um. Um subplot. Que toma a função de plot. Ele não tem protagonista. Ele tem. Pseudos protagonistas. Que toma. Posição. E a função do protagonismo. E é isso pessoas. Obrigado. Por verem o vídeo. Até aqui. Eu sei que ficou um vídeo estranho. Mas era para debater. O quanto ele é comparado. Com outros animes. Interessante. Não nele mesmo. Porque. Nele mesmo. Não tem muita coisa. Mas. A proposta dele. Em execução. Acaba sendo muito interessante. Acaba sendo bem interessante. E acabei não fazendo. Então ponto de fuga. Assim. Para o debate externo. Acabou ficando no anime. Mas. Isso é um grande ensinamento. Cara. Porque. Para você ver. Quanto as coisas. Conseguem funcionar. Sendo completamente diversas. Do que normalmente elas são. E funciona. E até mais pessoas. Até um anime bizarro. Qualquer. Da próxima temporada. Porque Princess Connect. É muito interessante. Eu não sei. Qual vai ser o desfecho. Daquele negócio. Mas o desfecho não importa. E os personagens também. Os plots. Os plots de vida deles. Que é o aprofundamento. Porque eles são rasos. Os personagens completamente rasos. Mas também não importam. Quem é a Kokoro. Quem é a Pricorine. E quem é a outra. Quem é o Yuki. Não é o foco do anime. Essa é a graça do anime. Mas é. É bem interessante. Mas enfim. Falou aí pessoal.